5, 6, 7, essas são as primeiras, né? Essa chama a camisa. Nessa ordem aqui? Não tira da ordem. Então, essa hoje é o 2. É, por gentileza, os subsecretários sentem nos locais reservados. Os locais reservados, por favor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, povo mineiro. Declaro aberta a reunião sob a proteção de Deus em nome do povo mineiro e iniciamos os nossos trabalhos. Destina-se esta reunião a homenagear os trabalhadores da saúde pela atuação no combate à pandemia de Covid-19. Sob a presidência do excelentíssimo senhor deputado Douglas Melo, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus e autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, convidamos a tomar assento à mesa senhora técnica de enfermagem Lizley de Souza Goulart, homenageada que neste ato representa todos os trabalhadores da saúde de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor deputado Gil Pereira. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde, de Saúde, Fábio Maqueretti. Excelentíssimo senhor tenente-coronel BM Antônio Carvalho de Melo Rocha, representando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coronel Edgar Estevam da Silva. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. A CIDADE NO BRASILE 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dê asas à solidariedade. Doe para um Natal sem fome. Participe da campanha que vai entregar cestas básicas, produtos de higiene e brinquedos a famílias em situação de insegurança alimentar neste fim de ano. De 18 de novembro a 17 de dezembro, doe qualquer valor para a conta corrente da Associação à Rebeldia Cultural, entidade parceira na execução de ações do Comitê Estadual da Ação da Cidadania. Brinquedos novos poderão ser entregues no posto físico de coleta da campanha, no rol do Palácio da Inconfidência, de 23 de novembro a 17 de dezembro. As informações para depósito estão na página especial do programa Assembleia Solidária no portal da Assembleia, almg.gov.br. Campanha Natal sem fome, uma realização da Ação da Cidadania, apoio à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, poder e voz do cidadão. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença de Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Junto de Saúde André Luiz Moreira dos Anjos Excelentíssimo Senhor Subsecretário de Gestão Regional Darlan Venâncio Tomás Pereira Excelentíssima Senhora Subsecretária de Vigilância em Saúde, Janaína Passos de Paula Excelentíssima Senhora Subsecretária de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde, Juliana Ávila Teixeira Excelentíssima Senhora Subsecretária de Políticas e Ações de Saúde, Naila Marcela Nery Ferrari Excelentíssimo Senhor Subsecretário de Inovação e Logística em Saúde, Leonan Felipe dos Santos Excelentíssimo Senhor Superintendente Regional de Saúde, Fabrício Teixeira Gostaríamos de agradecer também a presença de todos os prefeitos municipais presentes na reunião Lembrando que nossa reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube Agradecemos também aos demais convidados que acompanham presencial e virtualmente esta reunião Assistiremos agora um vídeo em homenagem a todos os trabalhadores da saúde de Minas Gerais Agradecemos também aos nossos amigos Os profissionais que estão atuando na linha de frente do combate ao Covid estão vivenciando uma situação de estresse muito similar ou maior do que aqueles que vivenciam situações de guerra real, uma situação de guerra real, soldados que estão no fronte de uma guerra. Até então, tecnicamente, a família não era exposta ao risco. E com a chegada do Covid, a família passa a ficar extremamente exposta diante dessa situação. Então muda as preocupações que antes eram só captar recursos. Agora, além de captar o recurso, eu preciso redobrar os meus cuidados. Porque se eu não faço isso, eu coloco em risco meu filho, coloco em risco minha mulher e por aí vai. Tinha plantões que eu tirava 12 horas noturno sem descansar 30 minutos. Eu não conseguia descansar 30 minutos porque não tinha tempo. Era paciente chegando, era paciente evoluindo com gravidade, era paciente evoluindo a óbito. E a gente não tinha tempo de descanso, realmente. A equipe reduzida, os técnicos de enfermagem também estavam sobrecarregados, porque também estavam reduzidos. E chegava aqui em casa, eu também não conseguia descansar. Porque a adrenalina do plantão inteiro era tão alta que a gente não consegue chegar e conseguir repousar o corpo. A mente ficava, parece que revivendo algumas cenas. Algumas cenas que não saem da cabeça fácil durante um plantão desses, assim, atípico. Eu vivi plantões atípicos de 10 anos de profissão que eu nunca tinha vivido. Teve momentos que a gente não conseguia abrir setores do hospital, porque a gente tinha praticamente toda a enfermagem, ou grande parte dela, contaminada com Covid. Vários profissionais de outras categorias também, médicos, fisioterapeutas. Isso comprometia que a gente pudesse manter a nossa capacidade máxima de funcionamento. Nós não tínhamos recursos humanos para enfrentar. Estamos trabalhando, às vezes, está o tio de um profissional na ala 1, está o primo da outra profissional na ala 3. Nós tivemos colegas internados, teve um que veio a óbito, né, recentemente. Foi um baque, a gente sofreu muito, mas tem que continuar, né, estamos continuando aí, seguindo em frente. Aqui no Brasil, essa doença tem provocado pesadas baixas entre os profissionais de enfermagem. São dezenas de milhares de profissionais de enfermagem que adoeceram e estão adoecendo de Covid-19 nesse período. E atualmente o que nós estamos enfrentando é uma guerra. Em abril, eu já tive uma crise de choro em casa, né, que eu estava aguentando mais. Meu marido, ai, mas o que está acontecendo? Medo de pegar, né, de contrair o Covid-19, medo de passar para outras pessoas, né, para os meus filhos, para o meu marido. Medo de morrer, porque a gente está vendo aí óbitos todos os dias. Foi a hora que eu comecei com as crises, né, de ansiedade. Eu vinha trabalhar e ficava com taquicardia e, sabe, assim, parecendo que estava me sufocando. Aí eu falei, gente, isso não está normal. Se a gente entra na UTI do coronavírus, a gente não sai. A gente tem que ficar aqui, segurar ao máximo o tempo que a gente consegue, até para ir no banheiro, para disparamentar. É um risco, porque na hora de disparamentar a gente precipita, pode haver contaminação. Então a gente evita sair da UTI. E com isso, a gente fica mais tempo com os EPIs. Então, assim, a máscara N95, ela é necessária para a gente. Só que ela tem um processo de vedação que, quando eu respiro, a gente se sente um pouco sufocado. E isso é um sinal de que ela está protegendo, né? Ou seja, a gente não está entrando em contato com o ar externo. Só que a fixação dela é algo que dói muito no rosto. Pessoas, principalmente pessoas que têm sinusite, que já têm uma sensibilidade maior na pele, ou algum tipo de problema de dermatite, fica muito evidente. Parece tão simples, né? Mas quando você passa 12 horas com essa paramentação, começa a pesar no corpo. E o face shield, assim, na minha opinião, é o EPI que mais, assim, massacra a gente. Porque ele aperta a cabeça. Então, assim, não teve um dia que eu não tenha saído do plantão com dor de cabeça. Então, assim, não teve um dia que eu não tenha saído do plantão. Então, assim, não teve um dia que eu não tenha saído do plantão com dor de cabeça. E agora, com a palavra, o deputado Douglas Mello, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Boa noite a todos e a todas. Ainda que estamos falando de covid, eu vou pedir licença para retirar a máscara, respeitando o distanciamento de segurança. E se Deus quiser, daqui a alguns dias, não haverá mais a necessidade de continuarmos com ela. Primeiro, quero falar da minha alegria nessa noite, por ter a presença de vocês que vieram do interior. Nós sabemos que numa segunda-feira à noite, quando vai chegando novembro, a gente fica igualzinho. Boia que fica muito tempo no sol, né? A gente já está murchinho de tanto cansaço, ainda mais neste ano, né, gente? Mas vocês estão aqui para essa noite tão importante. Então, para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é um motivo de muita alegria. Eu quero aqui deixar o meu abraço ao presidente dessa casa, que também vem conduzindo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, participando das ações do nosso Estado, mesmo diante de momentos tão complicados, meu amigo, presidente Agostinho Patrus. Quero aqui convidar, cumprimentar, melhor dizendo, daqui a pouco a gente vai convidá-la, mas cumprimentar de forma muito especial, ela que representa todos os profissionais da saúde, principalmente aqueles de linha de frente, neste ano tão complicado, e que é a nossa homenageada nesta noite. Quando a gente conversava no gabinete, falava quem a gente iria homenagear, falei, os profissionais da saúde, eles foram além do atendimento, foram além dos cuidados, eles foram também pessoas que estavam muito expostas e correram muito risco. E eu queria saber quem tinha sido o primeiro profissional de Sete Lagoas, a cidade que tem uma pactuação gigante, que atende mais de 30 municípios. Eu queria saber quem foi o primeiro a ter o Covid e imagina a ansiedade que passou. E aí nós descobrimos que foi a nossa querida técnica de enfermagem, Lisley de Souza Goulart, que eu peço uma salva de palmas para ela, representando todos os profissionais da saúde. Quero cumprimentar meu amigo, deputado Gil Pereira, nosso professor aqui na casa, deputado de vários mandatos, nos honra muito, viu Gil, sua presença aqui hoje, nessa casa, fico muito feliz por tê-lo aqui. Cumprimentar o nosso Tenente-Coronel dos Bombeiros Militares, Antônio Carlos de Melo Rocha, representando aqui o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Coronel Edgar Estevam da Silva, lembrando que depois da tragédia de Brumadinho, nós imaginávamos que tínhamos vivido a maior tragédia que poderíamos passar, e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais também foi muito importante nessa luta contra a pandemia, inclusive ajudando com equipes de atendimento de urgência e emergência. Então, fica aqui, nosso abraço, viu, Coronel Antônio Carlos de Melo Rocha e Leve, nosso abraço também ao Comandante-Geral. Quero cumprimentar, de forma muito especial, um amigo que nós temos, uma pessoa que chegou num momento muito importante, o Estado precisava de um profissional da área da saúde à frente da Secretaria de Saúde do Estado, mas precisava também de alguém que tranquilizasse. E essa é a grande dificuldade dos líderes. Naquele momento em que sua equipe está desesperada, porque precisa levar à ponta a solução, o líder tem que primeiro tranquilizar para que essas ações cheguem. Então, o deputado estadual Douglas Melo aqui deixa um abraço fraterno e também um reconhecimento ao trabalho desse grande secretário, Fábio Baqueretti e aqui, secretário, o nosso agradecimento, principalmente à região de Sete Lagoas, por tudo que o senhor vem fazendo e, principalmente agora, tirando o nosso Hospital Regional do Papel, se Deus quiser, daqui a alguns dias, o colocando para funcionar, viu? Muito obrigado. E eu quero cumprimentar, de forma especial, também, o pai do senhor, que, quando eu olhei rapidamente, eu achava até que era seu irmão, porque está tão novo quanto o senhor, viu? Então, seja bem-vindo, viu? Que o senhor se sinta em casa aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom, gente, nessa noite de extrema alegria, eu quero agradecer a todos os prefeitos que também estão aqui, agradecer o prefeito Dalton, da cidade de Santana de Pirapama, sargento Dalton está aqui conosco, também o doutor Fabrício, da cidade de Baldin, médico também, esteve na linha de frente, viu a dificuldade que foi para conseguir vagas para os seus pacientes, vice-prefeito da cidade de Cachoeira da Prata, Zezinho de Hugo, vice-prefeito de Baldin, Emerson Melo, e todos aqueles, representando os hospitais também que aqui estão. De forma especial, todos os secretários e secretárias de saúde, fica aqui também o nosso reconhecimento a tudo o que vocês fizeram durante esse momento de crise, liderando as suas equipes. Isso foi fundamental. Deixo também aqui um abraço para o nosso amigo Ubirajara, que sempre nos atende também lá na Secretaria de Saúde do Estado, e a toda a equipe da secretaria que aqui está, fica o nosso abraço também. Serei breve na minha fala, mas eu não poderia deixar aqui de cumprimentar as pessoas que saíram do interior para aqui estar. Posso dizer que, nessa noite, aqui no parlamento mais importante do Brasil, por aqui, grandes nomes da política brasileira puderam decidir os rumos do nosso Estado de Minas, participaram, sem dúvidas, de grandes decisões. E hoje, sendo um dos 77 deputados do Estado de Minas Gerais, com 853 municípios, 22 milhões de mineiros, quando eu vejo algumas imagens do atendimento da saúde durante o Covid, eu posso dizer que eu me sinto muito pequeno. porque, por mais que nós estivéssemos no meio da população, nós fomos muito pequenos em vista do que os profissionais da saúde fizeram durante essa pandemia. Amanhã, coincidentemente, completa-se um ano que eu estava sendo internado. E o Covid é uma doença tão avassaladora porque, normalmente, quem pega Covid, pelo menos no início, foi assim. A gente tinha Covid e não imaginava que ia morrer. Eu mesmo, quando comecei a tossir, falei, estou com uma alergia. Minha alergia está atacada. Fui tomar meu anti-alérgico. Aí, foi piorando. No dia 30, eu vou para o hospital. Quando cheguei no hospital, o médico brincou. Falou assim, você está até com a cara boa? Daí, a pouco, ele voltou e falou, você está com 25% do pulmão tomado, seu fígado já está afetado, vai ter que ficar internado. Isso foi numa segunda-feira à noite. Na terça, ele me falou, amanhã eu vou te dar alta, você está muito bem. Quando foi na quarta, eu comecei a ter febre, febre, febre. Me colocaram um monte de compressa, a febre não baixava. Até que, na quinta-feira, entrou uma técnica de enfermagem, olhou para mim e falou assim, você está respirando bem? Você está cansado? Eu falei, estou muito cansado hoje. Ela já chamou o médico, o médico falou, leva para o CTI. Gente, falo para vocês, eu não sei se alguém que está aqui no plenário chegou a ter um agravamento do seu quadro, mas são momentos terríveis. Eu, inclusive, falei assim, não vou levar mais meu celular, porque quando eu conversava com meus filhos, eles perguntavam, papai, onde você está? Por que você está com isso no nariz? Mas, Gil, é uma experiência também para a gente se tornar outra pessoa. Algumas coisas mudaram em mim, e mudaram muito, algumas não. Primeiro, viu, gente, eu não deixo de comer nada agora, viu? Isso é um problema que eu adquiri. Porque eu falo assim, depois que eu quase morri, todo carrinho de cachorro quente que eu vejo, eu estou com fome, eu paro. Mas foi mais do que isso. A gente passa a dar um valor à vida, que é uma coisa impressionante. Eu, com 37 anos, deitado num leito de CTI. E eu me lembro que, em frente ao meu quarto, ao leito que eu estava, tinha um rapaz que, todo dia, ele ia visitar a sua mãe. Todo dia. Ele entrava todo vestido, com aquela roupa de segurança, a mãe dele não mexia um dedo. E eu falei, eu não posso mais olhar celular, porque meus filhos, quando eles quiserem conversar comigo, minha saturação vai baixar. E eu peguei uma admiração, principalmente pelo pessoal da saúde. Sabe por quê? A gente é muito acostumado a ver a saúde no dia a dia, trabalhando. E, às vezes, a gente tem um defeito tão grande, né? Não é mais do que a obrigação. Está recebendo por isso. E eu aprendi que o pessoal da educação é igualzinho o professor. Leva trabalho para casa porque gosta. Não tem como você sair de um hospital, de uma unidade de saúde e falar, pronto, meu trabalho ficou ali. Você leva essas marcas para a sua casa. E eu me lembro que tinha uma menina que sempre conversava comigo. Um dia ela falou assim, olha, você precisa ter força. Você tem dois filhos para criar. Eu falei para ela, eu não consigo ter força. Eu estou com medo de não passar por isso. Ela falou assim comigo, deixa de ser bobo, você vai passar. Ela era fisioterapeuta, que todo dia lá e conversava comigo. E depois, graças a Deus, depois de quatro dias no CTI, uma médica foi lá um dia e falou, sua saturação melhorou. Você pode voltar para o quarto. E, graças a Deus, eu me curei. Quando eu estava lá, o ex-deputado Ivaí Nogueira, o Irani Barbosa, melhor dizendo, o Irani foi internado. Infelizmente, uma semana depois, ele faleceu. Logo depois, o nosso amigo Ivaí Nogueira também foi internado. Depois, o Luiz Humberto. E nós perdemos vários colegas aqui dessa casa. Mas o Covid, ele realmente mudou a minha vida e mudou a minha percepção também sobre diversos fatos. Nós realmente temos que nos curvar a tudo o que os profissionais da saúde fazem e a tudo o que eles pedem. Temos que ser mais responsáveis e saber que dentro das unidades de saúde, independente do tamanho delas, às vezes, falta o básico para se trabalhar. Às vezes, falta um insumo. Às vezes, falta o mínimo aparelho não para o profissional da saúde trabalhar com mais comodidade, mas para ele ter a tranquilidade e falar, eu salvei a vida daquele paciente. E durante essa pandemia, nós perdemos muitos profissionais da área da saúde. Então, Lisley, eu quero deixar essa homenagem a todos que estiveram na linha de frente no combate à pandemia. Se Deus quiser, essa variante que está vindo da África, ela não terá no Brasil um grande impacto como nós tivemos em outras ocasiões. E peço às pessoas, vacinem-se. Coloquem-se no lugar dos outros. Imaginem o que esses profissionais sofreram saindo de casa, sem saber que levaria para os seus filhos, sem saber se, daí algum tempo, poderiam estar também com o Covid. Então, essa homenagem que nós fazemos aqui na Assembleia é para ficar registrado para o povo mineiro que a Assembleia Legislativa de Minas, ela reconhece e ela se curva para todos esses profissionais da saúde. E, se Deus quiser, no ano que vem teremos um ano de mais tranquilidade. E, já que eu falei de divisor de águas, nosso superintendente regional de saúde, Fabrício, nós também queremos aqui reconhecer o trabalho da ciência, que, tantas vezes criticada por muitos que não conhecem a fundo, como a ciência foi importante, não é, secretário Fábio? Num tempo tão rápido, criasse uma vacina em meio a um campo de guerra que nós vivíamos. Então, o nosso reconhecimento também a todos da ciência e a todos que estiveram nessa luta. Dentro da minha família, eu tive muitas perdas. A minha mulher, por exemplo, perdeu a avó, o tio e a mãe em um mês. Então, foi muito rápido. Mas a gente está aqui, graças a Deus, para comemorar. Lutamos, conseguimos, e tudo isso, principalmente, pelos nossos guerreiros e guerreiras da área da saúde. Que Deus possa abençoá-los, que venham novas legislações e que esses profissionais possam ser ainda mais valorizados neste nosso Brasil. Nunca se falou tanto na pandemia que esses profissionais merecem ser valorizados, mas eles sempre mereceram. É só vocês visitarem as unidades de saúde. Muita gente já ficou nervosa demais ao chegar e falar, mas o atendimento está demorando. A culpa não é do profissional. Ele trabalha para o sistema e ele depende do sistema também para sobreviver. Cabe a nós, homens e mulheres públicas, mudarmos essa realidade. Quero deixar também um agradecimento à nossa The Voice Kids, Elis Cristine, que veio aqui. Daqui a pouquinho vai cantar para a gente, que encantou o Brasil e vai cantar aqui na Casa dos Mineiros. Viu, Elis? Estou muito feliz pela sua presença. E, no mais, deixo um agradecimento muito especial a todos vocês. Obrigado mais uma vez por terem vindo. E um agradecimento especial ao nosso secretário estadual de Saúde, Fábio Baqueretti, por todo o seu empenho, por toda a sua ajuda. E um abraço também carinhoso aqui ao nosso presidente dessa Casa, o deputado Agostinho Patrus, parceiro, amigo, que sempre esteve também do nosso lado, principalmente ajudando a região de Sete Lagoas. Eu sou um deputado que tenho como base eleitoral a região de Sete Lagoas, mas tenho muito orgulho de ser um deputado do Estado de Minas Gerais, nosso belo Estado de Minas Gerais. Eu represento 22 milhões de mineiros. E hoje eu tenho a certeza que esses 22 milhões de mineiros assinam juntos conosco o nosso pedido e aprovação para que a Lisley e todos os profissionais da saúde sejam reconhecidos pelo seu trabalho na luta contra a Covid. Que Deus sempre os abençoe, que Deus abençoe o nosso Estado de Minas Gerais e que nós possamos de vez deixar o Covid para trás. Um abraço a todos. Viva Minas Gerais! O excelentíssimo senhor deputado Douglas Melo, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, e autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, fará agora a entrega de uma placa à técnica de enfermagem Lisley de Souza Goulart. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial, por favor. A placa contém os seguintes dizeres. Desde março de 2020, atravessamos em nosso Estado a maior crise sanitária da história da humanidade. Nessa batalha sem precedentes contra um inimigo letal e praticamente desconhecido, o coronavírus, destacam-se a coragem, o desprendimento, a empatia e a dedicação dos profissionais da saúde. Afastados da família e dos amigos, esses homens e essas mulheres encaram diariamente o estresse, o sofrimento e a falta de recursos, doando suas vidas ou até mesmo a sacrificando para salvar seus pacientes. Assim, por sua compromissada e honrosa atuação na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19, os trabalhadores da saúde recebem, nesta ocasião, merecido homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Belo Horizonte, 29 de novembro de 2021, deputado Agostinho Patruz, presidente. Amém. Ouviremos agora a técnica de enfermagem Lisley de Souza Goulart, representando todos os trabalhadores da saúde de Minas Gerais. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer ao excelentíssimo senhor deputado Douglas Mello, ao todo o requerimento que deu origem a esta homenagem, representando todo o presidente da Assembleia, o deputado Patruz, Agostinho Patruz, ao excelentíssimo senhor deputado Gil Pereira, ao excelentíssimo senhor secretário do Estado de Saúde, Fábio Baquerete, ao excelentíssimo senhor tenente coronel Antônio Carvalho de Mello Rocha, representando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coronel Edgar Estevam da Silva. Foram dois anos difíceis, de muita luta e de muita superação, onde pouca informação que a gente tinha sobre o que era a doença, nos tornaram mais fortes. O medo andava sempre do lado. O medo não só da gente pegar o Covid, mas o medo de levar para casa. A gente tinha filho, pai, tinha avós. A nossa família esperava a gente ir em casa. Mas com muita coragem, perseverança e união de toda a equipe, a equipe como um todo, desde a equipe da limpeza, a equipe médica, a gente conseguiu, conseguiu, como diz, desenvolver o nosso papel, que é salvar vidas. foram muitas perdas na pandemia, muitas vitórias, e a vitória maior é a vida, é estar aqui hoje. E eu dedico essa homenagem a todos os profissionais da saúde, como um todo. E agradeço a Deus por estar aqui hoje. Porque eu também peguei Covid. E agora, com a palavra, o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, cumprimentar meu caro deputado Douglas Mello, representando também o presidente Augustinho Patroso. Muito obrigado pela justa homenagem a todos os trabalhadores da saúde. sempre um prazer estar aqui. Deputado Gil, meu pai está aí já de olho na sua carne de sol. Muito obrigado. É sempre bom também te ver. Disney, parabéns pela homenagem representando todos os nossos trabalhadores da saúde. Leve isso para o hospital e repasse esses cumprimentos não só da Assembleia hoje, mas também da Secretaria de Saúde. Tenente Antônio Carvalho, Tenente Coronel Antônio Carvalho de Mello, manda um abraço para o Coronel Estevam, meu amigo. Estive com ele mais cedo hoje. prazer recebê-lo aqui também. Bom, eu consigo sentir parte do que foi mostrado no vídeo, deputado Douglas, porque, como todos sabem, eu antes de vir para a Secretaria de Saúde em março desse ano, eu era presidente da FEMIG e era radiologista até abril da Santa Casa aqui em Belo Horizonte. E, certamente, meu pai fala isso, sempre falou, que não é uma profissão, é um sacerdócio. Se alguém aqui, ninguém vai passar mal, mas se alguém passar mal aqui, todo trabalhador da saúde vai ter que sair de onde está para atender. Já aconteceu isso comigo dentro de um avião, já aconteceu isso em vários locais da minha vida, a gente não tem uma profissão. A gente é médico, como eu sou, é enfermeira, fisioterapeuta, é técnico de enfermagem, conal de órgão, nutricionista, a gente não tem o direito de escolher quando está de prontidão, a gente sempre está. Então, a pandemia trouxe isso à tona, fez com que todos olhassem para a saúde de uma forma especial e eu acho isso muito justo. Espero que isso continue também depois da pandemia, que todos olhem para a saúde dessa mesma forma. Eu sei o que eu fiquei durante, no começo, a gente achava que a pandemia duraria um mês, dois meses, não se sabia nada. Eu cheguei a morar na casa dos meus pais, que ele tinha uma, tem um quarto lá com acesso privativo, que não precisaria passar pela casa para não colocar as minhas filhas em risco, a minha esposa em risco e os meus pais em risco separados. Então, quem esteve no hospital sabe o que é chegar em casa com a certeza que você está contaminado. A gente tinha certeza que o vírus estava em nossa roupa. A gente chegava, geralmente, na área de serviço, acho que todo mundo que trabalhou aqui com Covid fazia a mesma coisa, retirava toda a roupa, nem conversava com as demais pessoas da casa, direto para o banho, as mãos secas de tanto álcool, o rosto marcado pelo uso de máscara em 95. Então, isso fez parte da rotina de tanta gente. Ainda faz. Depois, eu fui, além disso, em paralelo, eu era presidente da FEMIG, onde a gente vivenciou tantas dificuldades no início da pandemia. Mas aí, quando eu vim para a secretaria em março, eu olhei o outro lado, que é o lado também do planejamento das políticas e para fazer isso tudo acontecer. Então, além dessa homenagem, viu, Lesley, todos os trabalhadores que estão lá nos hospitais trabalhando, que enfrentaram esse estresse enorme, eu queria também aproveitar que eu não tive ainda essa oportunidade de agradecer por esses nove meses todo o trabalho que a secretaria vem fazendo. Então, eu queria aproveitar esse espaço, agradecer a cada um que está aqui, que fez com que esse Estado abrisse mais de 2.800 leitos, de 2.072 foram para mais de 4.800 leitos. Que a vacina chegasse em 853 municípios em tempo recorde. Não tem Estado no Brasil que tenha tanto município como o nosso. Que a gente conseguisse ter uma rede tão robusta como nós temos e ainda sem dar tempo de planejar, conseguir dar resposta a cada um dos municípios que eu tive a oportunidade com você em ter várias reuniões com a sua região. Então, eu queria falar o nome de cada um. Então, primeiro, André, meu secretário adjunto que veio comigo da FEMIC, um grande amigo que aceitou esse trabalho difícil, chegando a uma secretaria devastada na época e consegui dar essa resposta. Janaína, subsecretária de vigilância, que se pudesse falar em um ponto seria a vacinação, que todo mundo entende, é ela que é a dona do processo da vacina que fez chegar de forma rápida. Não só isso, gente, eu vou falar um pontinho de cada um que vocês vão achar que é só isso. A Juliana, falando da regulação, vão destacar a transferência dos pacientes, buscar um leito, achar um lugar para a gente colocar tanto paciente ao mesmo tempo, o sofrimento que é alguém ligar para falar assim, meu filho vai morrer se você não conseguir uma vaga. a gente ouvia isso, meu filho vai morrer, transfere a culpa toda para quem está na regulação. Darlan, nosso subsecretário, que tem todas as regionais para fazer dar essa resposta rápida, as 28 regionais nossos, então, também, sempre prestativo e rápido nessa resposta. Anaíla, por organizar essa rede, fazer o oxigênio chegar onde tem que chegar. muito obrigado. Leonan, estava na FEMIG à época, agora está conosco também, nos ajudando a dessa grande resposta. Marina, nossa chefe de gabinete nova, que era nossa assessora estratégica. Muito obrigado. Não posso deixar de agradecer a Alessandra, minha assessora, ao Toninho, nosso assessor de comunicação, ao Vira, que sempre articulou e ajudava, o Fabrício, que está aí pela regional. Então, eu não sou de ser longo, mas eu não podia perder a oportunidade, Douglas, porque eu tenho tantos bons momentos representando a quem está aqui. Semana passada, essa semana, fui lá na sua cidade e recebi uma grande medalha do mérito lá de Sete Lagoas e eu não tenho a oportunidade de tê-los ali porque eu apenas represento esse grande trabalho. São 5 mil, mais de 5 mil trabalhadores da SES, 13 mil da FEMIG, mais FUNED, mais tantos profissionais do Estado. Então, obrigado pela oportunidade de poder agradecer a todos pelo trabalho e reconhecer que, se eu estou recebendo essas homenagens, se o meu trabalho está sendo reconhecido, ele só existe por vocês. Então, passem a todos da nossa equipe que essas palavras que o deputado veio falar sobre mim é apenas um reflexo do trabalho de toda a Secretaria. Então, obrigado, Douglas, pelo convite. Eu queria realmente dizer que eu me sinto um privilegiado em poder estar aqui à frente da Secretaria, em poder ajudar o Estado de Minas, pela confiança do governador, e dizer que temos muito para fazer, temos muitas boas políticas públicas sendo implementadas e, certamente, com o apoio que eu tenho aqui de vocês, aqui na Assembleia, a gente vai conseguir que isso se forme de forma mais rápida e segura. Então, boa noite, parabéns a todos os trabalhadores da saúde, mande um abraço a todos, todos eles, e falem que eu tenho muito orgulho de ser médico e tenho muito orgulho de ser secretário de saúde. Obrigado, boa noite. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Douglas Mello, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Mais uma vez, boa noite. Eu vou ler na primeira pessoa as palavras do nosso presidente dessa casa, Agostinho Patrus, que também vem conduzindo os trabalhos no Parlamento Mineiro. É uma grande honra participar na condição de representante do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais dessa solenidade, que homenageia os trabalhadores da saúde pela atuação no combate à pandemia de Covid-19, sempre com muita responsabilidade e muita coragem. Estamos aqui em um momento altamente desafiador para enaltecer a importância desses profissionais que merecem agradecimento, aplauso e respeito. A dedicação e a atenção aos problemas da saúde pública, demonstrada pelos operadores do Sistema Único de Saúde, tanto os que estão presentes quanto os que nos assistem virtualmente, é prova de exercício da mais alta cidadania, pois vem comprovar uma inabalável defesa da vida humana no enfrentamento do coronavírus. No dia 8 de março do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou o primeiro caso de Covid-19 em Minas Gerais. uma mulher moradora de Divinópolis que havia acabado de chegar de viagem da Itália. A partir deste fato, fomos lançados numa espiral de acontecimentos que em um ano e sete meses depois, levaram a mais de 56 mil mortes no nosso Estado. Contudo, o momento presente representa um alento. Com o avanço da vacinação em Minas Gerais e no país, a média diária de mortes e contaminados por Covid-19 vem caindo de forma considerável. É tempo, portanto, de reconhecer a atuação dos profissionais da área da saúde que arriscaram e continuam arriscando suas vidas de forma cotidiana para salvar outras vidas. No decorrer desse longo período, médicos e enfermeiros, entre tantos profissionais, vivenciaram uma verdadeira batalha na linha de frente da pandemia, combatendo a maior crise sanitária da história. procurando prestar assistência à população e realizando a vigilância epidemiológica da doença. Os desafios foram extremos, impondo alto grau de estresse em longas jornadas de labor, lidaram com medo, presenciaram o sofrimento alheio, tiveram que se afastar da família para evitar a propagação da doença, presenciaram a angústia de falta de leitos e respiradores suficientes, além da falta de sedativos e outros medicamentos. Os profissionais estavam ali para anunciar com o mais profundo pesar as vidas que foram perdidas, inclusive de colegas de trabalho. Além de tudo isto, também tiveram de enfrentar o fenômeno das fake news, que tanto confundem a população com a informação equivocada, entre outras, sobre a importância das vacinas e de ações não farmacológicas, como distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. A rotina no serviço de saúde é por si só estressante e a pandemia tornou tudo isso mais difícil. Aqueles que estão na linha de frente relatam ansiedade, síndrome do pânico, nervosismo, insônia, medo, frustração e fadiga. Neste contexto, lembramos que a Organização Mundial de Saúde designou 2021 como Ano Internacional dos Trabalhadores de Saúde e Cuidadores, por sua dedicação inabalável na luta contra o coronavírus, destacando a necessidade urgente de aumentar o investimento e a proteção dos trabalhadores de saúde. De acordo com a OMS, devemos todos nos comprometer a garantir condições de trabalho seguras e decentes para esses profissionais e a proteger sua saúde, incluindo a saúde mental. Dentre os objetivos está o de incentivar um maior investimento por parte dos governos em agentes de saúde e cuidadores. É fundamental observar ainda normas de biossegurança como disponibilidade de equipamentos e proteção, testes e protocolos sanitários. Se dissemos no início que vivemos um momento de esperança, cabe ressaltar, porém, que devemos permanecer vigilantes. A Europa voltou a ser o epicentro da pandemia e a situação é mais grave em países com baixas taxas de vacinação como Alemanha e Austrália. Nos Estados Unidos, o número diário de mortes já chega a mais de mil vítimas. Cientistas identificaram uma nova variante da Covid-19, a B1-529, com casos na África do Sul e também Hong Kong. Ao final deste evento, destacamos a nossa homenageada, a técnica de enfermagem Lisley de Souza Goulart, natural de Sete Lagoas. Ela atua na Irmandade Nossa Senhora das Graças e também no Hospital Municipal. Primeira técnica contaminada na região. Ela atua hoje na linha de frente. Representando os mineiros, manifestamos nosso orgulho e gratidão a todos e todas que, assim como Lisley, continuam na linha de frente, demonstrando força e resiliência, encontrando no amor ao trabalho, na perseverança e na empatia, as razões para prosseguir. Somos muito gratos a cada profissional da saúde que se coloca totalmente à disposição para cuidar das pessoas, doando seu tempo e seus conhecimentos para salvar vidas e promover a ciência, tornando-se exemplos inspiradores de cuidado e merecendo toda a valorização possível. Vocês são imprecedíveis. muito obrigado presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos e de todas e falar da nossa alegria por cada um que, como eu já disse na minha fala, saiu da sua cidade para vir aqui em plena uma segunda-feira, dia cansativo e em um ano tão complicado. Que Deus abençoe cada família mineira, que abençoe de forma especial todos os nossos profissionais da saúde. Lisley, leve o nosso reconhecimento a todos os profissionais da saúde e contem com essa casa para ajudá-los em tudo aquilo que for de legislação para melhorar a situação de cada profissional da saúde. Fica mais uma vez o nosso abraço ao secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, Fábio Baquerete, nosso amigo deputado Gil Pereira, nosso tenente-coronel representando o comandante geral do Corpo de Bombeiros e a todos que vieram, principalmente os secretários e profissionais da saúde que aqui estão. A presidência manifesta a todos, só antes de finalizar, eu não posso deixar de agradecer aos profissionais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que eu tenho um imenso respeito, esse pessoal que trabalha com uma técnica muito grande e é eles, na verdade, que se movimentam para que tudo isso se torne realidade nos dias da reunião. Na maioria das vezes eles não aparecem, mas eu quero também, viu gente, pedir uma salva de palmas para os nossos profissionais da Assembleia Legislativa, ao cerimonial, à Polícia Legislativa, pessoal da TV Assembleia, do som e agradecer também a minha equipe que ajudou para que tudo isso se transformasse em realidade. Um abraço aos nossos prefeitos que aqui estiveram, sargento Dalton, doutor Fabrício, representando todos os outros, os vice-prefeitos, o Zezinho e também ao Emerson Melo. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. E agora ouviremos a cantora Mirim que se apresentou no The Voice Kids, Elis Cristine Marques de Souza. Em nome do deputado Douglas Melo, que neste ato representa o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Paz.